O detido Jair Balieiro contou que invadiu a residência para fazer necessidades fisiológicas. Era 8 horas da noite, eu pudei para dar uma cagada. Ó, seguinte, eu fui cagar, falou, e foi o que aconteceu, senhor. Saiu o cara, sua cagada. Saiu o cara, o cara me escolou, e sem dever nada. Você viu como saiu o cara, sua cagada? Então, mas eu não devo nada, o cara já me pagou prejuízo, aí a senhora. Em visível estado de embriaguez, ele foi surpreendido pelo dono da residência que fica na rua João de Barro, no conjunto Neibraga, que acordou com barulhos provocados pelo bebum. Ah, o rapaz entrou no meu quintal, né, aí eu saí para ver o que que era. Quando ele me viu, ele correu para o quintal do lado, e se escondeu. Aí eu achei estranha a atitude dele, né, falei, eu vou ver o que que está acontecendo, né. E daí, mandei ligar para a polícia lá, e se ele tentou pular para correr, eu segurei ele. A história contada pelo detido não convence, até porque um comparsa seu conseguiu roubar uma bicicleta do local. Inicialmente foi passado o Vio 90 para nossas equipes, que era um arrombamento em andamento. E chegando no local, os vetores constataram que tratava-se de um indivíduo que estava tentando violar a residência, e o proprietário, ele estava coibindo a ação do indivíduo. Daí as equipes chegaram lá e deram apoio ao proprietário. E aí E aí E aí E aí E aí